Olá pessoal, bom dia. Pessoal, hoje eu estou fazendo vídeo, fazendo meu carinho, meio que frita, né? Porque na verdade não vai ser um ombro, vai ser frita. Aí depois... E daí pessoal, tudo bem com vocês? Daqui a pouco já é hora da Lorena entrar em escola e daqui a pouco é hora do pai dela chegar. Tá? A gente tá com a comidinha pronta, né gente? Aí eu já fiz a rodinha aqui, aqui tá o feijão e tudo bem. Vou fazer uma carninha, quando estiver tudo prontinho, gente, daí eu mostro pra vocês, tá? Fazer um storyzinho aqui também, tá bom, meus amores? Fique com Deus, tá? Quando estiver bem douradinho, só no vocês. Eu faço pequenininho assim, gente. Faço da Lorena, né? Depois eu vou pôr alguma cebola. Então, já eu volto, tá, meus amores? Olá pessoal, já terminei a minha carninha, ó. Coloquei alguns peitinhos aqui, coloquei cebola, ficou assim, tá? E é só comer agora. Tá bom, tá bom, mas foi closing. Ha, 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 ha.